E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP Neonor. Para participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Upgrade e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, tenho duas novidades insanas para contar hoje para vocês. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Logo de cara, já vou mostrar para vocês a AWP que eu peguei para sortear para vocês. Eu peguei essa AWP Neonor de R$161. Ai, Salão, no último vídeo do canal, você também pegou a mesma Neonor? Não, é outra Neonor, relaxa. Aqui, ó, vou mostrar para vocês a outra Neonor. A Neonor do sorteio de vocês do outro vídeo é essa daqui. Eu peguei uma nova Neonor para sortear para vocês no vídeo de hoje. Para participar do sorteio dessa AWP, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Upgrade e o seu trade link do lado. Ela vale R$161. Boa sorte a todos. Primeira novidade, meu novo cupom promocional SAULO te dá 35% de bônus no depósito. E ele pode ser utilizado quantas vezes quiser. Então, se você quiser usar 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão de vezes, você pode utilizar e ganhar esses bônus de 35% todas as vezes que você utilizar. É só vir aqui nesse botãozinho verde e utilizar o cupom SAULO para ganhar esses 35% de bônus. Aí você clica aqui em adicionar fundos a conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto, você clica em viaja 2APAY, seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SAULO para ganhar 35% de bônus e embaixo coloca o valor que você quer depositar. Lembrando, SAULO com dois L's. Aí, SAULO, como é que eu faço para participar do sorteio mensal agora? Eu posso usar apenas uma vez o cupom SAULO? Não, 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 não. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior a sua chance de ganhar. Você vem aqui em Payments Store e bate uma print, mostrando o seu nome, o ID e que o código promocional já foi usado aqui e manda no formulário que está na descrição. Cada vez que você utilizar, você pode mandar uma print dessa página aqui que mostra o cupom que você usou, a data que você usou e tudo certinho. O sorteio mensal do mês de maio é dessa Doppler de R$2.500 e para participar o link está na descrição. Lembrando que nesse sorteio, os cupons SAULO75 até o cupom SAULO82 também estão valendo. Mas o cupom SAULO também está valendo. Lembrando que o SAULO você pode usar quantas vezes você quiser. Se você quiser usar mil vezes e ter mil chances de ganhar o sorteio, você pode. E a segunda novidade do vídeo de hoje foi incrementado o upgrade aqui no csgo.net e temos aqui algumas skinzinhas bem nice para tentarmos pegar. Minha meta no vídeo de hoje é dessa AWP Gangneer. Essa é a minha meta. Então vamos lá, vamos começar gastando esses bônus points. Estou com 700 bônus points aqui. Eu vou abrir duas vezes a caixa do Fallen. Como quem não quer nada... Mano, faz muito tempo que o Fallen não dá para a gente uma faca, uma luva. Não estou entendendo o que o Fallenzão está querendo, mano. Aí, ó. De novo, não deu nada para nós de bom. Poxa vida, Fallenzão. Ó, até que a Deonore foi bom até. Vamos abrir agora cinco vezes o Fallenzão, mano. Não acredito. Tá, 62 bônus points, mano. Eu vou abrir uma do Cold. Vou abrir uma do Cold dando esse pay. Tá, estamos com mil dólares. Ok, perdemos um pouco de dinheiro. Perdemos porque esses bônus points aí foram, ó, bem ruins. Vamos dar uma olhada agora aqui nesse upgrade. Como é que funciona? Como é que funciona? Eu já dei uma leve bisoiada, por isso que eu vou falar para vocês. O upgrade tem duas formas de você utilizar. Você pode abrir uma caixa. Tipo, abrir essa caixa aqui de 6 dólares. Vamos ver que skin que vai vir. Veio... Opa. Tá bom. Eu achei que ia vir a caca. Ia ser um pouco melhor. Mas tá bom, veio essa USP. É, eu posso vir aqui no upgrade e tentar transformar essa USP em alguma skin da minha escolha aqui. Sendo que quanto mais barata a skin, maior a chance de ganhar, obviamente. Tipo, eu quero transformar essa USP nessa Glock Bullet Queen. Eu tenho 17% de chance de ganhar. Vamos fazer o teste. Ih, deu ruim. Porque essa seta aqui tem que parar no verdinho aqui. Aí, saulão, eu não quero abrir caixa nenhuma. Eu quero ir direto para o upgrade. Você pode usar o seu saldo. Exemplo, ai, saulão, eu quero porque quero uma Pandora. Eu realmente quero. Mas vamos deixar a Pandora para depois. Porque a Pandora eu realmente quero. Ai, saulão, eu quero essa Flip Autotronica. Mas eu só tenho 20 dólares. Será que dá para ganhar a Flip Autotronica com 20 dólares, saulão? Dá até dar. Dá até dar. Ou você pode ter 130 dólares e ter tipo 68% de chance, que é muito mais fácil. Mas vamos fingir que você tem 20 dólares apenas. E quer essa Flip Autotronica. 11% de chance de ganhar. Eu acho que vai perder, sendo bem sincero, mano. Ai. Deu quase, deu quase. Vamos tentar de novo, só que agora com 50 dólares. Hum, deu ruim de novo, mano. Ai, meu Deus. Eu quero tentar ganhar essa Flip Autotronica agora real, mano. 80 dólares. Ah, não acredito. Caramba, eu estou com muito azar. Espera aí, mano. Eu vou tentar essa Talon. Eu vou meter 134 dólares para tentar ganhar essa Talon de 279. Ah, eu estou azarado demais. Calma aí que agora vocês vão ver o que eu vou tentar fazer, mano. É a hora da Pandora. Cadê a Pandora? Cadê a Pandora? Cadê a Pandora? Pegaram... Ah, não. Pandora aqui. Pandora. Tudo que eu tenho na Pandora. Eu escolhi a Pandora. Tudo que eu tenho na Pandora. Por que que não está deixando eu tentar pegar a Pandora, mano? Ah, eu queria a Pandorinha. Vamos ver o que dá para eu tentar pegar aqui, então. Dá para eu tentar pegar essa Huntsman aqui com 50% de chance. Eu acho que eu pego, hein? 50% de chance eu pego essa Huntsman. Safe. Bem safe. 250. Vamos tentar outra vez e vamos usar essa mesma Huntsman para tentar uma... Pode ser uma... Uma Bayonetta Doppler. 64% de chance. Boa. Conseguimos a Bayonetta Doppler. Agora a gente tenta outra vez. Vou usar essa Bayonetta Doppler. Eu vou subindo, tá ligado? Vou usar essa Bayonetta Doppler para tentar pegar uma Carambit Lory. É minha. É minha Carambit Lory. Estou gostando agora, hein? Vamos usar essa Carambit... Ah, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou bugar o site agora. Vou bugar o site agora. Eu vou fazer três aprimoramentos que eu tenho certeza que vai dar errado. Para depois fazer o da... O da... O da Carambit, entendeu? Esse aqui eu tenho certeza que vai dar ruim. Perfeito. Deu ruim. Agora eu tento outra vez. O item mais caro que tiver aqui mesmo. Porque eu tenho certeza que vai dar ruim. Tá ligado? Ó, deu ruim. Deu ruim, perfeito. É isso que a gente quer. A gente quer que dê ruim mesmo. Vamos lá. O item mais caro. Bora. A próxima vai dar bom. Ó, perfeito. Nossa, perfeito mesmo. Agora, a gente vem aqui, coloca a Carambit Lory para tentar uma M9 Marble Fade. Ai, não deu certo. Não deu certo a minha estratégia. Agora eu vou ter que meter o louco, mano. Vou ter que meter o famoso Johnson. Carambit Fade. Tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho na Carambit Fade. Bora. Para. Ai, mano. Ai, meu Deus do céu. É, perdemos tudo. Perdemos tudo. Que desgrama, mano. Isso daqui é literalmente sorte. Isso aqui não tem... É a mesma coisa que abrir caixa, tá ligado? Nossa, perdemos tudo, tudo, tudo. Mas esse vídeo não vai ficar assim, não. Vamos abrir umas caixinhas lá na Valve também. Aí, manos. Vendi aqui uma Falcon Degradé. Vendi ela por mil e poucos reais e recebi 973 na minha conta. Essa faca, inclusive, vale até um pouco mais. Só que eu venho de mais barato para conseguir vender instantaneamente. Essa faca vale 1.200 reais. Para conseguir receber esse dinheiro instantaneamente e abrir muitas caixas aqui com vocês. Então vamos abrir aí esses mil reais em caixas. Acho que eu consigo comprar umas 50 caixas nesse preço. E vamos abrir aí todas essas caixas agora e sonhar com a faca, mano. Porque faz muito tempo que não vem faca para mim. E mostrar também para vocês a Alpsus. Essa Alps aqui será sorteada para vocês. Para participar do sorteio dessa Alps é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag upgrade e o seu trade link do lado. Então vamos lá, rapaziada. Começando aqui. 20 caixinhas. Mano, é um olho no monitor e outro olho aqui no celular. Por quê? Porque, teoricamente, hoje eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira. Teoricamente, hoje que vai lançar a Cersei 2 do CSGO, pelo que muitas pessoas estão falando. Então, um olho aqui e o outro no celular para ver se notifica alguma coisa. Odri, no vídeo que você vai editar de amanhã, teve uma hora no vídeo que eu saí para virar a carne. E se liga na delícia que eu fiz essa costelona. Voltei, Didri. Bora que vamos. Terceira caixa. Simbora. Como é muita caixa, eu vou abrir no modo que eu nem quero ver algumas. O modo que eu nem quero ver algumas para ficar como? Opa, veio uma interessantinha ali, hein? Vem, faquinha. Por favor, pelo amor de Deus. Essa aqui era a faquinha. Vem, 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 faquinha. Vem, 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 faquinha. Vem, não quero desertivo. Vem, vem, faquinha. É agora. Vem, faquinha. Será que é na última chave aqui? Oh! Veio legal essa daqui, hein? Fio detested. Bonita demais. Vou sortear essa AK aqui também. Só para quem assistiu o vídeo até esse momento. Para participar do sorteio da AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o trade link do lado. Então tem como vocês participarem dos dois sorteios. Tanto do da AWP, que foi falado no começo do vídeo, quanto dessa AK que eu acabei de ganhar nas caixas aqui. Será que é agora que vem faca? Será que é agora que vem faca? Não. Todo mundo comentando aí. Menos mil reais. Menos mil reais. Mas, RIP, Saulo trouxa. Pode comentar, Saulo trouxa. Abriu o caixa e só se ferrou. Pode comentar tudo. Pelo menos mostrei para vocês o upgrade, né? E por último, porém, não menos importante. Eu sonhei em ver a faquinha aparecendo ali no final. E para quem está assistindo o vídeo até agora. Manos, amanhã, amanhã eu já começo a minha mudança para a nova casa. Eu estou saindo do meu apartamento, estou indo para uma casa em um residencial e tudo mais aqui na minha cidade. Eu queria saber, vocês querem que eu faça um vídeo na hora que eu tiver terminado de montar a casa, tudo certinho, para vocês verem aonde o Saulinho vai morar, o novo estúdio do Saulinho e tudo mais. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Deixem nos comentários pedindo, que aí eu faço, com certeza. Mas tudo vai depender se vocês querem ou não. É isso que mais importa para mim. Porque, tipo, se eu fizer um vídeo assim para ninguém curtir, né? Não, para que eu vou fazer o vídeo? Negev. Pediu tanto a Negev, veio realmente a Negev. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Infelizmente, não deu muito bom. Porém, eu mostrei para vocês o novo modo de aposta lá no CSGO.net. Eu achei bem interessante o novo jogo lá, só que eu também não dei sorte. No próximo vídeo eu vou tentar algum, sei lá, alguma estratégia inovadora. Vamos ver o que eu consigo. E na Valve também eu só me ferrei. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu vim nessa. Um beijão do salvo para todos vocês e fui. Tamo junto, vem mais. E aí E aí E aí E aí Tchau.